A face escuridão Dos nossos corações Dos nossos corações Dos nossos corações Dos nossos corações A face escuridão Dos nossos corações Dos nossos corações Dá-nos um lugar E dá-nos um lugar Ao de sua verdade Possa Se eu frente Sua verdade Possa Se eu frente Sua verdade Possa Se eu frente Sua grande A ti Sabe Mãe divina Mãe divina Mãe divina Mãe divina Mãe divina Mãe divina Oh, faz A escuridão Dos nossos corações Mãe divina Mãe divina Mãe divina Dos nossos corações Dos nossos corações Dá-nos um lugar em Pai de Teu Onde sua verdade Posso se refletir Sua verdade Posso se refletir Posso se refletir Sua verdade Sai Mãe divina Ó Mãe divina Ó Mãe divina A face Dos nossos corações Dos nossos corações Dá-nos um lugar em Pai de Teu Onde sua verdade Posso se refletir Sua verdade Posso se refletir Posso se refletir Posso se refletir Sua verdade Sai Mãe divina Sente a saiba Sente a saiba Sente a saiba Sai Mãe divina Sente a saiba Sai Mãe divina Tudo vai sonhar Mãe divina A saca Sai 5 5 5 6 6 3 Dio e eu nada te abençoe Por bobação A salvação A adoração Dio e eu nada te abençoe Posso se refletir em sua verdade Posso se refletir em sua verdade Posso se refletir em sua verdade Mãe divina Mãe divina Sátia saiba Sátia saiba Mãe divina Mãe divina Mãe divina Mãe divina Mãe divina Mãe divina